Quem tá chegando, vai deixando aquele joinha pra mim, por favor. Deixa eu ver quem tá conversando aqui comigo. Deixa eu ver. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Paulinha. Boa tarde, Sil. Boa noite, Francisca. É, feliz aniversário, Dri. Vou fazer uma tiragem pra você, né? De presente de aniversário. Gente, quem for chegando, vai deixando aquele joinha pra mim. Quem quiser perguntas, hoje, perguntas a quatro reais, tá? E se você quiser entrar no grupo de oração do arcanjo Rafael, lembrando que é só dez reais. E no grupo de quebra de demanda, abertura de caminhos, quebra de magia, também dez reais quatro semanas. Bora aí deixar seu joinha e bora, né, fazer suas perguntas. Aproveite que hoje é só quatro reazinhos, ok? Então, deixa eu fazer uma tiragem aqui pra Adriana, né, de aniversário. Peço a meus espíritos guardiões, protetoras da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho, pra Adriana Silva, né? Aniversário, novo ano começando pra Adriana. Vamos ver o que que espera esse novo ano que vai estar começando. Capricha, minha cigana. Capricha pra Adriana. Vem caprichar, minha cigana. Capricha. Vem caprichar pra Adriana. Capricha. Novo ano que está começando. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. 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 Gratidão sempre. Bora aí, gente. Chegar deixando aquele joinha. Quem quiser ser membro do canal, as meninas já já vão colocar aí o link pra ser membro do canal. Tá? Ontem a gente teve uma live maravilhosa com os membros. Quem não veio, perdeu. Vamos lá. Bri. Carta da Pimenteira. Carta de Arteme. Carta do Caixão. Carta da Água. Carta do Sino. Olha, o seu ano vai começar aí com mudanças, com transformações, tá? Principalmente no quesito amoroso. Eu vejo aqui transformações no quesito amoroso. Eu vejo muita inveja sobre você, tá? Inveja aí sobre a sua alegria, né? Inveja sobre a pessoa que você é. Então, ó, banhinho, sal grosso, pelo menos uma vez na semana, tá? Eu vejo aqui a espiritualidade trabalhando muito pra você, viu, Adriana? Eu vejo te abençoando, trazendo energias positivas, tá? A sua felicidade vai ser tanta que por isso que vai causar inveja, tá? Eu vejo aqui mudanças, transformações, principalmente no amor, tá? Nos outros setores também vai ter coisas boas, mas a mudança maior aqui será no amor, viu? Então, vai ter um ano aí maravilhoso. Só tira essa energia pesada aí, tá? Com banhinho de sal grosso e depois um dia-lecrim pra colocar energia, tá? E feliz aniversário, que esse ano venha realmente cheio de bênçãos e prosperidade pra sua vida, tá bom? Tati Soares, boa tarde, Aquariana. Gente, vai chegando, deixando aquele joinha pra mim, por favor. E bora fazer pergunta? Bora aí mandar seus superchats. Lembrando que hoje é só quatro reaisinhos as perguntas. Vocês vão aproveitar? Fazer superchats aí de quatro reaisinhos. Quem quiser entrar no grupo de oração sabe que é dez reais, tá? E o grupo também de quebra de magia e de demanda, ó, são dez reais o grupo de oração. Grupo de oração, é... Grupo de quebra de demanda também dez reais. Bora aproveitar, tá? Energia positiva aí, gente. Aproveita também pra tá fazendo as suas perguntas. Pois é, só quatro reaisinhos, gente. Pergunta valorzinho simbólico, tá? Lembrando, gente, que a minha pergunta lá no WhatsApp é quarenta reais. Tá? Se você for lá no WhatsApp e querer pergunta, aí quarenta reais. Então, aproveita agora e manda seu superchat aí, né? De quatro reais com a pergunta dentro do balãozinho, por favor. Ok? A Sil tá deixando aí, gente, o meu link lá do Instagram. Bora lá me seguir, tá? Eu quero pelo menos uns mil seguidores lá pra gente começar a agilizar e mexer naquele Instagram lá. Quero movimentar ele. Já já elas colocam aí o link pra ser membro, tá? E quem quiser ser membro, é só clicar. Lembrando que membro tem desconto em rituais e desconto também em tiragens, tá? Além de ter pergunta grátis, a gente tem a nossa live a cada quinze dias também com ritual, com perguntas. É um bate-papo muito bom. Então, ó, venha participar aí e ser membro do nosso canal, tá? Mas mago do bem, hein? Tem que ser mago do bem. Sandra e Arabaldo, boa tarde. Então, bora aproveitar aí, gente, pra fazer as perguntas. Lembrando que hoje é só quatro reazinhos, hein? Aproveitem aí. E hoje eu vou fazer as previsões pra sábado e domingo, tá? Então, quer dizer que eu não venho amanhã aqui. Amanhã eu vou estar de folga, tá? E no domingo, se eu vier, vai ser bem de tarde ou à noite. Então, aproveita e faça a pergunta agora, né? E no domingo não vai ser quatro reazinhos, não. Então, bora aproveitar. Amanhã não tem live, tá? Então, bora aproveitar que agora é o momento de você fazer as suas perguntas por quatro reais. Balãozinho azul aí, com a pergunta dentro. Hoje eu vou estar fazendo as previsões, né? Pro sábado, com o tarô da Everyday Witch, tá? E pro domingo, com o baralho cigano das fadas, certo? Então, eu vou estar usando esses dois baralhos pras previsões pro sábado e pro domingo. Quem ainda não assistiu a playlist com os vídeos do mês de julho, já saiu dois vídeos, tá? Ontem e hoje. Ontem saiu o horóscopo, né? Céltico, Celta. E hoje saiu 19 fatos sobre os filhos e as filhas de Oxum. Então, se você é filho de mãe Oxum aí, corre lá pra assistir o vídeo e comentar, né? Se realmente você tem aquelas características. Eu me identifiquei com quase tudo. Então, bora lá, gente, fazer superchat? Não vamos perder, não. A oportunidade de estar fazendo superchat a valor simbólico. Deixa eu falar o céu astral. Esse é o astral dos dias, né? 4 e 5, né? Dos 7 de 2020. Sábado e domingo. A lua vai ingressar em Capricórnio e ficará cheia na madrugada de domingo, tá? Teremos mais um eclipse lunar, que pode trazer alguma insegurança e inquietação. A lua faz aspecto difícil com Marte e Mercúrio durante o dia de sábado, que podem prejudicar a comunicação e nos deixar impacientes e irritados. À noite, a lua faz um aspecto positivo com o Urano, que pode trazer mais espontaneidade e originalidade. Então, amanhã, né? Durante o dia, cuidado com ficar irritado, né? Discutir. Mas, à noite, as energias estarão mais positivas, né? E vai trazer até mais espontaneidade pras conversas, tá? E originalidade aí, se você for ter algum plano pra fazer. Então, amanhã... Olha, lembrando, domingo tem já mais eclipse. Eu vou depois colocar aqui o vídeo do eclipse pra domingo, as energias, como que vai ser, tá? Pois assistam. A Adriana tá colocando aí, gente, o link, ó. Com as previsões pra todos os signos do mês de julho, tá? Então, bora lá assistir. Bora lá assistir, deixar o seu joinha, fazer o seu comentário. Teve um comentário hoje, muito infeliz, lá, que falou assim, que é pra mim parar de pedir joinha. Que quem quiser dar joinha, dá sem eu precisar pedir. Mas tava lá assistindo. Então, assim, gente, a gente pede joinha porque é muito importante. Vocês que não são produtores de conteúdo, vocês que não criam conteúdo no YouTube, não sabem quanto é importante o like. O like é muito importante pra gente que é produtor de conteúdo, pra gente que produz conteúdo. É muito, muito importante. Então, a gente precisa muito, realmente, que você deixe o seu like, tá? Não só o meu canal, não. Todos os canais. Deixa eu embaralhar aqui. Peço a meus espíritos, com a região, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana, me embaralhe. Que abre o baralho pro dia 4 do 7 de 2020, sábado. Capricha, minha cigana. Capricha. Vem caprichar. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Bora no domingo. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha. Capricha. 5 do 7 de 2020. Vem caprichar. Capricha. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Epa, minha cigana. Gratidão sempre. Pronto, agora tem baralhadinho aqui. Deve responder pra Paulinha. Bora, gente. Aproveita aí, ó. Perguntas a 4, a partir de 4 reais, tá? Aproveita e faz como a Paulinha, faça a sua pergunta. Peça meus espíritos de ordeões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana do baralho, que abre o baralho pra Paulinha, ela bate tudo. Ela quer saber como que está a gravidez dela. Como que está andando a gravidez da Paulinha? Capricha, minha cigana. Capricha. Como que está a gravidez da Paulinha? Vem caprichar. Caiu muito aqui. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Capricha, minha cigana. Vem caprichar pra Paulinha. Capricha. Como que anda a gravidez dela? Capricha, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Vamos lá, Paulinha. Carta da Cruz. Carta da... No envelope, carta do cigano. Carta da árvore. Ó, vem falando aqui, né? Às vezes a gente acha um pouco de dificuldade. Às vezes sente algumas dores, mas é normal, tá? Não vejo nada de problema. Aqui, ó. Carta do cigano é do seu filhinho aí, ó. Mostrando muita saúde, tá? E em breve aí vai estar vendo o rostinho dele, tá? Eu vejo aqui, ó. Carta da árvore, que é a colheita. Então, em breve aí, ó. O bebezinho já nascendo, tá? Eu vejo muita saúde. Às vezes você acha assim, Ai, meu Deus, tô sentindo isso, sentindo aquilo. Nada. Não é nada demais. Tá tudo tranquilo e bem, viu? Joilma, boa tarde, Joilma Ferreira. Bora, gente, aproveitar e faça a sua pergunta a quatro reais. Só agora. Bora fazer seu superchat. Gente, bora ser membro do canal. Quem não é membro, tá perdendo, gente. Ontem a gente teve uma live maravilhosa, onde a gente flutificou a água, tá? Nossa energia tava muito positiva. Quem não é membro, tá perdendo. Bora ser membro Mago do Bem, pra você tá aí, participar das nossas lives exclusivas. Essas lives não vão pro YouTube. É feito no YouTube, mas não ficam ao vivo, não ficam públicas pra todo mundo assistir, tá? E a gente faz realmente bem fechado. Então aproveita aí e vem ser Mago do Bem. Véu Bonfim. Hum, véu. Vamos lá. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho pra Véu Bonfim. Ela quer saber se o Juscelino, 26 de 11 de 88, ele postou que ama uma pessoa que faz aniversário no mês de julho. Tá se referindo a ela? Capricha a minha cigana. Vem caprichar pra Véu. Capricha. Capricha pra Véu. Vem caprichar. Capricha a minha cigana. Vamos lá, Véu. Capricha. Que dia que você faz mesmo, Véu? Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão, gratidão. Vamos lá, Véu. Vamos ver se ele tá falando de você. Opa, carta na chave. Carta da água, carta do amor. Carta da estrela. E é mesmo, tá falando de você. Estava se referindo a você, sim. Tá? Ó, aqui ó. A carta da estrela é a confirmação. Carta da chave, abertura de caminho. E aqui a carta ainda da água que se refere ao amor. Estava falando de você, sim, viu? Eita! Ah, do dia 9? Ah, tem muito canceriano, hein? Nossa, tem muito canceriano nesse canal, gente. É uma turminha boa de canceriano. Bora aí, gente. Bora fazer superchat. Aproveitem, tá? O valor hoje é a partir de 4 reais. Então, não percam a oportunidade. Deixa, então, eu começar as previsões. Mas vocês podem continuar mandando aí suas perguntas, tá? Que eu estarei respondendo. Aproveita, gente, porque amanhã não tem live, tá? Amanhã não vou fazer live. Então, por isso que eu vou fazer previsão pra sábado e domingo. Amanhã não tem live. Aproveita aí e faça sua pergunta. Vamos lá, previsão pra áreas pra sábado. Sábado, cuidado, viu, Ariana? Realmente amanhã vai estar um pouco turbulento, né? As energias da... Astrológica já tá falando isso. O céu astral já vem falando que vai ser um dia mais irritado. Eu vejo as coisas aqui acontecendo diferente do que você planejou, viu, Ariana? Então, você aí fez um planejamento. Pode ser com a pessoa amada ou no trabalho. Isso não vai dar certo, tá? Eu vejo aqui não se concretizando aquilo que você planejou. Então, tenha muita paciência nesse sábado. Muita tranquilidade porque eu não vejo um bom momento. Tá? Eu vejo assim, podendo até discutir. Então, não é um bom momento pra reconciliação, tá? Não é um bom momento pro novo amor. Cuidado com discussões no trabalho. E também não discuta com a pessoa amada. As energias estão um pouco pesadas aí nesse sábado. Mas também é por conta, né, da energia astrológica, do céu astrológico. Então, vamos agora pro domingo. Carta da cruz, carta do... Carta da foice. Olha, no domingo também tá difícil, tá? A energia continua pesada. Lembrando que a gente vai ter um eclipse ali. Aí, esse eclipse, ele influencia muito na nossa energia. Tá? Então, ó, tenta manter a calma, manter a paciência, tá? Porque senão, se você vai estar discutindo, você vai estar brigando, vai ter tristezas aí. Então, muita calma. Cuidado também com gastos, tá? Gastos excessivos aí, gastos que não tem necessidade. Muito cuidado aí, viu? Ariano. Porque eu vejo aqui você perdendo dinheiro, mas porque tá gastando além da conta. Então, muita atenção. Cuidado também com brigas em relação à família. Energia da saúde, tá um pouco debilitada, viu? Eu vejo você ficando aí estressado, tendo uma crise de ansiedade. Então, muita calma aí nessa hora. Bora, meu povo. Bora aí, entrar no nosso grupo de canal, né, no grupo de membros, tá? Entrar no nosso grupo de membros e aproveita agora e faça o seu superchat se você quer que eu responda a sua pergunta, tá? Hoje, com pisara de andara, só quatro reazinhos. Vamos agora pra touro, gente. Vamos na touro. Carta do sacerdote no sábado. Vai estar um pouco mais rígido, né? Vai estar com cobranças demais. Cuidado aí, viu? Taurino. Vai estar cobrando demais de si mesmo, de quem está ao seu redor, principalmente no trabalho, tá? Também cobranças no relacionamento. Vejo aqui cobrando demais do parceiro, tá? Não vejo bom momento pra novos relacionamentos. Não, tem, não tá bom, tá? Só cuidado realmente com as cobranças. Tem muita cobrança aí em relação às questões aí com a pessoa amada. Muito, muito cuidado. E no trabalho. Eu vejo você se cobrando e cobrando. Se você ainda, se você tem um cargo de chefia, cuidado, tá? Porque você vai estar se cobrando e cobrando quem está do seu lado. Muita cobrança mesmo, as pessoas não aguentam, tá? Cuidado aí com o estresse também. Vamos lá no sábado, no domingo. Carta do caixão, carta dos pássaros. No domingo, eu vejo a melhoria financeira. Se você está esperando um dinheiro aí pra receber, alguma coisa nesse setor, eu vejo você recebendo. Ou mesmo um novo projeto financeiro, né? Algum negócio que você está querendo investir, eu vejo você conseguindo, tá? Isso trazendo lucro. Já no domingo, você se reunindo com alguém em relação a negócios, isso aí te trazendo já um retorno, tá? Pode, como eu falei, pode estar recebendo também uma dívida que a pessoa está te devendo muito tempo, você até tinha esquecido, vai estar chegando esse dinheiro pra você, né? Nos relacionamentos, eu vejo estabilidade, na saúde, eu vejo melhoria, tá? Eu vejo aí um dia mais tranquilo na saúde, né? O estresse foi embora do sábado. Deixa eu responder pra Paulinha. Vamos lá, Paulinha, vamos ver se a Paulinha vai ter novidades na próxima semana. Capricha, minha cigana, vem caprichar. Paulinha, tem novidades na próxima semana? Vem caprichar, minha cigana, capricha. Vem caprichar. Tem novidades pra Paulinha na próxima semana? Capricha. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha pra Paulinha. Como será a semana da Paulinha? Vai ter novidades. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 gratidão sempre. Vamos lá, Paulinha? Carta da cegonha, epá! Carta da foice, carta do punhal, tira mais uma. Carta da coruja. Olha, cuidado com ficar magoado com as pessoas, tá? Tem gente aí realmente que vai te magoar. Alguém que você confia, tá? Cuidado, não vejo traição de marido, não, tá? Eu vejo questão que realmente de amizade ou familiar que vai te magoar. Não é de trair, te magoar, tá? É... No mais, eu vejo aqui que é tempo de colheita, tá? Ó, a carta da cegonha. Eita, será que esse bebezinho aí vai resolver nascer tão cedo assim? Porque eu vejo aqui tempo de colheita. Realmente falando de gravidez, tá na hora de colher, mas eu vejo também a coruja aqui, ó, trazendo a conhecimento, tá? Então, ó, se estiver preocupada com alguma coisa, se estiver sentindo alguma coisa, procurar um profissional, tá? Porque eu vejo aqui realmente tempo de colheita e muito ligado à gravidez, tá? Então, ó, pode ter novidades sim em relação ao parto, hein? E não deixe essas energias negativas e tristezas já baterem, não, tá? O ser humano é assim mesmo, acaba magoando a gente. Pois é, viu, Paulinheta? Mas se sentiu a primeira dor, você viu que é pra procurar um profissional, né? Que aí ele vai te, né, conversar com você e te acalmar, tá bom? Então, vamos pra gêmeos agora? Meu signo. Signo meu e da Silvana, vamos lá. No sábado, carta da estrela. Tranquilidade, paz, energia boa pro geminiano aí nessa, nesse sábado, tá? Energia, você vai estar bem positivo, questão financeira tá muito boa, saúde excelente, bom momento aí de estar conversando com o parceiro, né, se divertindo com o parceiro. Se você tá começando um relacionamento, pode investir nesse relacionamento que vai dar fruto, tá? Saúde tá excelente, energia familiar, excelente, tá? As energias pesadas do céu astrológico não vai estar aí afetando o signo de gêmeos nesse sábado. Vamos lá, então, pro domingo de gêmeos. Vamos lá? Carta da estrela, epa! Ó, e carta do chicote. Toma cuidado só com discussões com familiares, tá? Se alguém for te dar um conselho, aceita o conselho, tá? Eu vejo aqui, às vezes, você não aceitando o conselho nesse domingo e depois, né, se arrependendo. Então, não seja teimoso, aceita o conselho aí de alguém mais sábio, tá? Mas a questão aqui, ó, nos relacionamentos, a energia tá muito positiva, tá? Eu vejo reconciliações, eu vejo relacionamento com energia mais alegre, trazendo uma novidade, realmente, tá? Saúde tá muito boa pro geminiano também, né? Só que uma cuidado mesmo, como eu falei, pra não, né, deixa de escutar aí um conselho bom, pode estar te ajudando, tá? Saúde, boa, a energia da família é muito boa, tá? E relacionamentos começando aí, ó, tudo pra dar certo. Então, pelo menos o sábado e o domingo nosso vai tá bom, hein? Graças a Deus. Vamos lá agora pro signo de câncer, vamos ver lá os cancerianos, feliz aniversário pros cancerianos de hoje, né, como a Adriana faz aniversário hoje, feliz aniversário de amanhã e pro domingo, tá? Muitas felicidades pra todos vocês. Então, vamos lá no sábado, canceriano, você que tá fazendo aniversário, vamos ver o que vai acontecer? Carta da Alta Sacerdotisa, bênçãos da espiritualidade. Então, quem tá fazendo aniversário aí nesse sábado, tá? Tá sendo abençoado todos os setores da sua vida, tá? Eu vejo tudo, esse ano que tá começando aí, tudo trazendo novidades, bênçãos, prosperidade, muito amor, saúde, a energia tá muito boa pra novos projetos relacionados ao financeiro, tá? Novos amores, começando, né, reconciliações, comemorações em família, tá? E a saúde tá muito, muito boa. Então, tem que fazer o quê? só acender uma velhinha, agradecer, né? Porque não precisa de mais nada. Então, vem agora no domingo do canceriano. Carta dos lírios, carta do envelope. Olha, novidade aí em relação ao amor, tá? Ó, se você tá esperando uma carta, esperando alguém se comunicar com você, uma pessoa, né, tá ligada emocionalmente, se você tá aí realmente querendo notícias de um amor, pode ser do passado, até mesmo de pessoas distantes, essa notícia vai tá chegando aí, tá? Olha que vai ser um presente de aniversário, hein? Você aí que tá fazendo aniversário no domingo, canceriano que tá fazendo aniversário no domingo, eu vejo uma grande surpresa aí, de amores de longe, amores do passado, retornando pra sua vida, tá? Então, tem muita festividade, tem muita alegria, tá? Saúde tá excelente, comemoração, vibrante, né? Todo mundo comemorando mesmo. Então, ó, se você espera, viu, canceriano que tá fazendo aniversário nesse domingo, tá esperando aí, o amor, né, do passado voltar, ele vai tá batendo na sua porta aí, hein? Então, ó, momento bom de tá agarrando. A gente não vê de um bom momento pra um novo amor, mas realmente pra um amor do passado, tá? E quem já tem seu relacionamento, vai tá alegre e estável. Aproveita aí o seu aniversário, comemore bastante, porque a energia vai tá muito positiva. Respondei pra Paulinha. Vamos ver, Paulinha? Eita! Peça meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, peça minha cigana no baralho. Quem abre o baralho, Paulinha, ela bato. Ela quer saber se o bebê já vai nascer na próxima semana. É, deu um medinho, né? Capricha minha cigana, capricha. Vem caprichar minha cigana, vem caprichar. Capricha minha cigana, capricha, capricha. O bebê nasce na próxima semana. Gratidão minha cigana, gratidão minha cigana, gratidão, 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 Carta da Estrela. Olha, nascer não, mas você vai começar a sentir as primeiras, sabe? As dores, eu vejo aqui aumentando. Olha, aqui a Carta da Colheita, né? A Carta da Estrela que confirma felicidade. Mas a Carta da Cruz vem falando que não, ainda tem alguma batalha. Vai sentir umas dorzinhas, vai começar a sentir realmente ele chegando. Então vai sentir dores, contrações, mas não vejo chegando. Mas, ó, a colheita tá próxima, viu? Desse mês, creio que não, tá? Tô até arrepiado aqui. Desse mês, creio que não, mas na próxima semana já vai começar a dar sinais, tá? Da chegada dele. Bora, meu povo, aproveitar aí e fazer superchat. Bora aproveitar e ser membro do canal pra ter perguntas grátis, respondidas grátis. Bora, meu povo, não percam, não percam. Deixa eu agora falar pra signo de leão. Vamos lá, leão, no sábado, leão. Carta do Mago. Leonino, hora realmente também de estar aí se conectando com a espiritualidade, tá? Tá pedindo pra você fazer as suas orações, tá? Orar não só pra você, mas pelo planeta, pelas pessoas, pelos amigos, tá precisando, pela família principalmente, tá? Além da família aqui, tá precisando muito de oração, tá? Eu vejo aqui, saúde na família. Precisa do Leonino tomar a frente aí e orar pela saúde da família num todo, tá? Pela sua também. Então, eu vejo energia de realmente de comunhão espiritual, tá? Não tá o momento de, como que tá o amor, né? o amor, ele chega, desde que você tenha comunhão espiritual, né? Aí você peça um amor saudável. Então, eu vejo um momento de você estar realmente se conectando, aí sim, acende sua vela pra sua oração, agradeça, ora pela família em relação à saúde, e aí, né? Peça pelo amor, né? Pela reconstrução de um relacionamento, pra um novo amor, mas foca principalmente, Leão, na questão de saúde, tá? Nada assim de financeiro e nem de amor, tá em primeiro lugar. A saúde da sua família tá em primeiro lugar. Então, ó, é obrigação sua aí, tá fazendo essa oração nesse sábado, tá? Então, olhe aí pela sua família. Vamos ver agora no domingo pro Leão. Carta da Aliança, Carta da Montanha. Ó, alianças profissionais ou amorosas, difíceis, tá? Vejo discussões, algumas brigas, então, tem que manter um pouco de calma aí. Lembra lá do sábado e continua em oração, tá? Porque eu vejo aqui discussões, brigas, pode ter até rompimentos em relação a relacionamentos, pode ter separações, tá? Relacionamentos amorosos realmente se quebrando. Familiares, eu vejo aqui brigas e discussões na família, então tenha um pouco de paciência, viu, Leão? Eu sei que você, às vezes, é, né, se empolga e acaba discutindo, então, ó, eu vejo que é o momento realmente de você ter um pouco de calma e ficar em oração nesse final de semana, tá? As energias estão um pouco pesadas, certo? Junei, boa tarde! Ok, vou tirar uma geral pra você agora, deixa eu só beber minha água aqui. ó, o dinheiro... Encontro da minha cidade, vaciçando, vem caprichar, minha cigana, vem caprichar, caprichar, minha cigana, capricha, acy works, assim, Caprichar, caprichar, gratidão, minha cigana, gratidão, conselho geral pro Junei, gratidão, 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 sempre. Vamos lá, Junei. Carta da casa, carta do violino, carta da roda do destino. Se tá querendo uma reconciliação, eu vejo reconciliação no seu caminho, tá? Eu vejo reconciliação no seu caminho. Se você tá num relacionamento novo, eu vejo esse relacionamento novo, ele ficando mais sério, tá? Eu vejo mudanças, eu vejo alegria, tá? Então, se tá em busca de uma reconciliação, vai ter, tá? Caso contrário, já tá num relacionamento novo, eu vejo esse relacionamento ficando mais sério, tá? Você tendo mais paz de espírito, mais tranquilidade. No quesito também financeiro, eu vejo mudanças que vão te trazer mais alegria. Eu vejo a roda do destino rodando a seu favor. Então, a saúde tá boa, tá? O relacionamento está existente, eu vejo ele se aprofundando, ficando mais sério, tá? As energias pesadas que estavam sobre você não estão mais, porque a roda está rodando, a roda do destino está sempre em movimento, tá? Bom momento aí pra novos projetos financeiros. Aproveita aí. E aproveita o amor, tá? Se quer reconciliação ou se tá já com seu parceiro. Aproveita aí, porque a energia tá muito, muito boa em relação aos relacionamentos amorosos. Bora, gente, bora com essa sua pergunta. Então, vamos agora pro signo de quê? De virgem? É virgem, né? Então, vamos lá no sábado de virgem. Carta do mundo, hein, virginiano? Tá com tudo, hein? Que maravilha, ó. Sábado aí não vai ter céu astral que vai atrapalhar. Tá? Vai estar de bem com a vida, saúde tá muito boa. comemorando aí com os familiares. Comemorando, gente, a vida, tá? Não é aniversário, não. A gente comemora a vida. Então, eu vejo muito alegre, muito feliz com o parceiro, tá? Se tá começando um relacionamento, esse relacionamento vai ficar mais sério. Então, eu vejo realmente uma energia poderosa e benéfica sobre você aí, virginiano, nesse sábado, tá? Então, aproveita aí. Saúde excelente, família excelente. Até no trabalho, se você tá trabalhando no sábado aí, você vai estar até mais alegre. O pessoal vai falar assim, o que que aconteceu? Não aconteceu nada. Só realmente tá de bem com a vida. Você vai tá muito de bem com a vida aí, nesse sábado. Vamos ver no domingo. Carta do cavaleiro, carta do urso. No domingo, olha, eu vejo pequenas discussões, mas você resolvendo rápido. Principalmente se for em relação ao amor, tá? Você discutiu com o parceiro, discutiu com o namorado, né? E eu vejo, ó, você conseguindo contornar e acabando com a briga, com a discussão. Não vai ter aquela... isso não vai render. Também nas questões de família, tá? Familiar. Você não vai deixar aí render brigas e discussões, tá? Então, eu vejo realmente alguém querendo tirar sua paciência. E você não vai deixar, tá? As coisas estarão bem tranquilas. Então, eu vejo estabilidade na saúde, tá? Estabilidade também no financeiro. E nos relacionamentos, caso tenha alguma discussão ou começo de briga, você vai contornar e não vai ter... não vai deixar aí perder a sua paz de espírito que vem desde o sábado, tá? Marines Lopes, boa tarde. Então, vamos agora pro signo de Libra. Vamos lá. Gente, bora fazer superchat? Lembrando que é a partir de 4 reais hoje. E eu não volto amanhã, tá? Amanhã não tem live. Então, aproveita pra fazer agora. Então, vamos lá agora pra Libra. Libriano no sábado, Libriano. Carta do... É... Do Eremita. Carta do Eremita me falando pro Libriano. Aproveitar o sábado pra curtir sozinho. Recarregar as energias aí, tá? Fica um pouco longe das pessoas. Você vai estar querendo realmente um pouco de solidão. A solidão aí é bom. Às vezes é bom ficar sozinho. E esse sábado tá pedindo isso. Principalmente por causa das energias carregadas do céu astral. Então, é melhor você realmente ficar um pouco mais sozinho. Fazer suas coisas. Ficar um pouco mais distante do trabalho, tá? Porque você vai estar realmente... Se você se comunicar muito com as pessoas, você vai ficar irritado. E acabar também irritando as pessoas. Tira um tempinho pra você, tá? Ai, Paty, mas eu tô morando... Eu tô no quarentena com a família inteira. Fica pelo menos uns 15 minutos dentro do quarto sem ninguém, tá? Você precisa desse tempo. Então, eu vejo estabilidade em todos os setores. Só realmente você precisando tirar um tempinho pra você nesse sábado. Então, agora vamos ver do domingo de Libra. Carta do navio. Carta dos livros. Olha, eu vejo aqui soluções financeiras. Se você tá com problema financeiro aí, eu vejo solução chegando, tá? Alguém vindo te ajudar. Ou você planejando, sabendo aí onde vai colocar o seu dinheiro. Mas eu vejo questões financeiras melhorando. Mas você analisando aspectos aqui. Então, um bom momento aí pra você que quer fazer planos. Quer fazer algum projeto financeiro, tá? No domingo, você pode estar aí analisando as propostas. E eu vejo aí um bom momento. Pra você que quer comprar ou vender imóvel. Tá um bom momento. Mas sempre planejando e estudando primeiro, tá? Saúde estável. Relacionamentos amorosos estáveis. Certo? Pois é, o povo não tá aproveitando, né? Bora, gente. Bora aí aproveitar. Fazer superchat de 4 reais. Mas aproveitem aí, superchat de 4 reais com a sua pergunta. Lembrando que amanhã não tem live. Então, bora fazer. Vamos agora pro signo de escorpião. Vamos lá pro escorpião. Escorpião, vamos ver. Sábado, como que vai ser o seu sábado? Carta do julgamento. Cuidado, viu, escorpiano? Cuidado aí. Você tá com cobranças demais com o parceiro. Excesso de cobranças pode trazer aí a ruptura do relacionamento. Relaxa um pouco. Deixa as coisas acontecerem. Tá? Pra depois você julgar. Às vezes você vai estar cobrando demais. Calma. Tudo a seu tempo. Tudo vai acontecer quando tem que acontecer mesmo, tá? Então, e também não ficar se cobrando demais em relação às questões de amor. Ah, eu podia ter feito isso. Não, tá? As coisas acontecem quando tem que acontecer. Então, chega de se cobrar e de cobrar o parceiro, tá? Não vejo novos amores. Eu vejo realmente pra você não ter tanta cobrança com você e com o parceiro. No trabalho também, tá? Eu vejo muita cobrança sobre você, tá? Não você cobrando os outros. Mas muita cobrança sobre você. E você acaba realmente você se cobrando. Então, cuidado aí. Relaxa um pouco. As energias estarão um pouco densas. Então, tem que realmente relaxar. Nada de ficar se cobrando, nem cobrar o outro. Principalmente parceiros, tá? Eu vejo muita ansiedade e inquietação aqui em relação à saúde. Você toma o seu banhozinho aí de sal grosso, tá? De canela. Faça suas orações. Vamos ver no domingo. Carta do cão. Carta da âncora. Vejo aí. No domingo, já vejo estabilidade em relação aos relacionamentos. Se estava difícil no sábado, no domingo eu vejo resolução. Eu vejo as coisas sendo colocadas claramente no seu devido lugar, tá? Energia está positiva para a família, para amigos. Estabilidade na questão de saúde. Aqui já está estável. E nas questões econômicas. E eu vejo aqui energia positiva para aqueles relacionamentos que estavam com muita cobrança no sábado. Então, ó. O domingo já é melhor. Deixa eu beber mais água, gente. Fabiana Gomes. Boa tarde, Fabiana. Deixa eu falar um conselho para a Fabiana. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha para a Fabiana. Conselho. Conselho para os próximos dias, para o final de semana, para a Fabiana. Capricha. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha, minha cigana. Conselho. Conselho para a Fabiana Gomes. Vem caprichar, minha cigana. Capricha. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Carta do navio. Carta do cachorro. Carta dos... Tirar mais uma. Carta dos ovos. Cuidado com energia baixa, tá? Eu vejo você com energia muito baixa. Está um pouco triste, desanimada. Cuidado, tá? Cuidado aí, que eu vejo isso te desgastando. Viu? Se puder ir tomar um banho de alecrim, seria bom. O chá também. Beber o chá, tá? Para tirar essas energias aqui. Eu vejo energia desgastada, desanimada. Não fique desanimada, não. Porque eu vejo mudanças aqui. Principalmente no quesito amoroso, tá? Eu vejo mudanças aqui. Eu vejo aceleração de processos amorosos aqui. Então, nada de deixar essa energia pesada aqui. De desânimo te tirar do foco. Ok? Toma aí o alecrim e o banho também. O chá e o banho. E eu vejo aqui, nos próximos dias, movimentação no quesito amoroso. Então, vamos agora para Sagitário, gente. Bora lá para Sagitário. Deixa eu... Eu ia, né? Deixa eu responder a Vá primeiro. Vamos lá. Vá, conselho para Vá. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço à minha cigana do baralho, que abra o baralho para Vá Mainardes. Aqui é um conselho. Capricha minha cigana. Conselho para Vá. Vem caprichar minha cigana. Vem caprichar. Conselho. Conselho para Vá. Conselho. Capricha minha cigana. Capricha para Vá. Conselho. Gratidão minha cigana. Gratidão minha cigana. Gratidão minha cigana. Gratidão. 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 Gratidão sempre. Vamos lá, Vá. Carta da Pimenteira Energia de inveja sobre você Carta da Cigana que é você Carta do coração Energia pesada sobre o seu relacionamento Sobre questões amorosas Tem pessoas aí Invejando aquilo que você tem Principalmente no quesito amoroso Então, ó, cuidado Toma também um banho aí de anil Toma um banho de anil E canela, tá? Pra tirar essa energia Então, que atenção realmente Na inveja em relação O seu relacionamento amoroso, tá? Eu vejo muita carga De energia pesada, isso aí pode trazer Discussões e brigas Então, ó, muita atenção aí, tá bom? A Paulinha também quer um Conselho? Peça meus despedidos Guardiões, protetores da minha casa e da minha vida Peça minha cigana no baralho Que abra o baralho um conselho Pra Paulinha, capricha minha cigana Conselho pra Paulinha Conselho pra Paulinha Capricha minha cigana Vem caprichar minha cigana Conselho pra Paulinha Vem caprichar Capricha minha cigana Conselho pra Paulinha Capricha Gratidão minha cigana Gratidão minha cigana Gratidão minha cigana Gratidão, gratidão Gratidão sim família nos próximos dias, né, nos próximos, não é na próxima semana, tá, nos próximos dias e é a benção da espiritualidade, tá, lembrando que a lua cheia também diz, significa gravidez, então, ó, realmente novidades, movimentação, mudanças, transformações nos próximos dias aí em relação a família, e isso é, que benção da espiritualidade, e Paulinha, tá que fala na questão de gravidez, hein, mas não fala que é pra próxima semana não, tá, nos próximos dias, isso, senão você fica desesperada aí, tá, calma o seu coração aí, que realmente vai ter mudança nos próximos dias, vamos lá, Fabiana, vamos ver se você tá tomando rumo, né, essa vida sentimental, capricha-mecigana, tá, movimentação boa em relação à vida sentimental da Fabiana, capricha-mecigana, capricha, vem caprichar, tá, movimentação boa, tá, movimentando positivamente essa vida sentimental aí da Fabiana, capricha-mecigana, vem caprichar-mecigana, capricha, capricha, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 gratidão sim, vamos lá, Fabiana, opa, carta da pimenteira, cuidado, ó, vejo também inveja, inveja sobre você, você deve ser uma pessoa muito alegre, né, eu sinto que você é uma pessoa muito expansiva, trazendo muita energia pesada, hein, ó, vou ver em relação ao amor, carta do livro, carta de Andara, sim, viu, movimentação, ó, a pessoa é um pouco parada, tá, mas eu vejo movimentação sim, tá, eu vejo a pessoa analisando, eu vejo a pessoa vendo realmente que quer um relacionamento com você e isso, ó, movimentando coisa boa, só toma cuidado, ó, com gente, ó, é alegre mesmo, pois é, essa alegria sua faz as pessoas ficarem muito invejosas, ela tem inveja da sua alegria, tá, então, ó, sempre aí se cuidando, tomando um banhozinho, acendendo sua vela, tá, não deixa de cuidado espiritual pra limpar essas invejas, mas eu vejo sim, movimentação, tá, mudando aí a, a, o rumo do, da questão sentimental do amoroso, a pessoa analisando, sabe, é, se vale a pena e chegando a, a certeza que vale a pena e eu vejo aí, ó, em breve você tá namorando aí, vai contar aqui pra gente, tá, porque vai tá dando um impulso aí na pessoa. Marilene, boa tarde! Elisa Martida, boa tarde! Bora, gente, grupo de oração São Miguel, ó, São Rafael Arcanjo, tá, comece no próximo, na próxima segunda-feira, 10 reais, bora aí entrar, você que tá no grupo de oração do, do Arcanjo Miguel, bora entrar no Arcanjo Rafael também. Ok, gente, lembrando que, é, esse grupo é um grupo muito importante, tá, pra conexão espiritual, então, quem já tá lá no de Miguel Arcanjo sabe o tanto que é bom, e agora a gente vai tá fazendo um impulso pra São Rafael Arcanjo, né, pra fazer, pra fazer, pra trazer prosperidade e saúde. Então, não perca você aí, ok? Ah, tô louca pra você contar mesmo, Fabiana, vem cá e fala, Pathy, tô namorando. Tá bom, agora sim nós vamos pra Sagitário, Silvana. Sagitário no sábado, carta do Imperador. Sagitário vai ter com a energia, tá, com a energia espontânea, energia de querer criar, tá, e colocar em prática, tá, porque você tá aí sobre a energia do Imperador, que é a carta de quê? Carta de Áries, Áries quando vai, faz, né, às vezes Áries passa até por cima das pessoas pra fazer aquilo que ele quer. Então, eu vejo muito Sagitário usando essa energia, tá, aproveita, porque Sagitário não tem muito aquela de, eu vou fazer, eu, sabe, coloco uma oferta, mas na hora de fazer, não faço. Então, aproveita essa energia, Sagitário, e vai colocar seus projetos em dia, né, tem algum bom objetivo? Vai atrás do objetivo, porque agora tá uma energia positiva, principalmente pra questão financeira, novos projetos no financeiro, tá? Pode surgir um novo amor, tá, mudanças no relacionamento amoroso e muita energia na família, ok? Então, vamos agora aqui pro domingo do Sagitário, vamos lá, Sagitário, domingo, opa, carta do caminho e carta das flores, ó, domingo eu vejo mudanças aqui no financeiro, tá, tem dinheiro chegando pra você aí, viu? É, alegria também nos relacionamentos, saúde tá excelente, energia familiar maravilhosa, mas eu vejo realmente uma proposta de emprego, ou até mesmo, é, uma sociedade aí surgindo. Financeiro tá muito, é, positivo nesse domingo, tá? Então, aproveita aí. Muito bom esse final de semana do Sagitário, hein? Ok? Ah, conselho pro financeiro. Ok, Silvana? Ok? Voltou. Deixa eu abrir aqui de novo, que tinha caído aqui, caiu, deu uma caidinha.